João Paulo de Souza Nunes, de 21 anos de idade, está internado na UTI do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu, desde a última sexta-feira, quando a moto que ele pilotava bateu em um boi que estava solto na pista. João Paulo retornava de Roda Velha, na Bahia, onde trabalha, para Campos Belos, em Goiás, para rever a família. O acidente ocorreu às 7 horas da noite em Divinópolis, às margens de uma fazenda. Ele estava voltando, ele passou pela cidade de Divinópolis, aí tem uma via de asfalto, aí meu irmão estava indo para Campos Belos, Goiás, para encontrar a mulher dele e a filha dele, a filhinha dele, só tem quatro meses, que foi onde ocorreu o acidente. João Paulo foi encontrado por moradores que passavam pelo local por volta das 10 horas da noite, desacordado e bastante ferido. Meu irmão, ele quebrou os dois braços, os dois braços estão quebrados. O pulmão dele, ele levou uma fratura muito grande no pulmão dele. Meu irmão, ele está com a pupila dilatada, ou ele levou uma pancada muito forte aqui no olho, que a gravidade foi tão grande que ele não está dando reação entre aqui, entre a face dele. O cérebro dele está inchado, porque ele levou uma pancada tão forte aqui no crânio dele, que ele está desacordado. O médico falou bem assim para a gente, é só hora, só pede oração, porque o estado do seu irmão é só Deus e só um milagre mesmo para acontecer na vida dele. Elaine diz que não é a primeira vez que alguém se acidenta na região com um gado solto na pista. Dois dias depois do acidente que vitimou João Paulo, um morador de Divinópolis registrou no mesmo trecho um boi no meio do asfalto à noite. Para piorar, o local não tem nenhuma iluminação. O gado pode invadir a pista a qualquer momento, e quem vem de carro ou de moto pode não ter tempo hábil para frear o veículo. Vim de Divinópolis agora, está com fraternização, está aqui o mesmo problema. Isso aqui é praticamente 11 horas da noite. João Paulo realizou o sonho de ser pai recentemente. A pequena Isis nasceu há apenas 4 meses. Desde quando ela nasceu, ele procura sempre estar presente. A filha dele ama ele, a família dele ama ele. Ele é uma pessoa que chega na família e faz todo mundo sorrir. O que a família toda mais deseja é que João Paulo consiga se recuperar e viver, e que a justiça seja feita. A gente não quer dinheiro, a gente só quer o meu irmão de volta, a gente só quer uma luz, um milagre, entendeu? Dizendo que a gente que quer, de novo, uma luz, um milagre, um milagre, um milagre. O que é isso que eu quero? Então, você quer dizer que o meu irmão de volta para o meu irmão de volta, e o meu irmão de volta, o meu irmão de volta, o meu irmão de volta. Obrigado.